Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e esse é meu irmão Davi. E hoje nós vamos jogar um jogo muito divertido e colorido. Esse jogo é o Heart Challenge. E você tem que ver se... Qual o tamanho do cabelo que você consegue deixar. Se é grande ou pequeno. E é bem difícil, hein gente? Vocês gostam de qualquer coisa. De cabelo, né? Qual a cor você gosta, gente, de cabelo? Eu gosto de todas, eu acho todas bonitas. Eu gosto de azul. Você gosta de azul? Gente, esse jogo é bem legal. E os cabelos são bem coloridos. Tem vários tipos de cores. E, gente, se vocês já jogaram esse jogo, qual foi o recorde que vocês fizeram? Coloca aí nos comentários, hein? Ó, o meu por enquanto é 80. Agora eu tô no level 2 e vamos ver se eu consigo deixar o cabelo de rapunzel, hein? Vamos lá. Olha, gente, tá bem grande já. E eu vou... A gente tem que tentar não cortar o cabelo, senão... É horrível. A gente vai perder todo o... Acho que não é todo o nosso cabelo. Olha. Ai, cortou. Ó, gente, ficou marrom o meu cabelo. Agora, ó. Vamos ver quanto eu fiz? Fiz 50, gente. E você, Davi? Você sabe qual foi o seu recorde? Qual? 80 mil. Ele foi 80 mil, gente. E 1 milhão. 1 milhão? Nossa. Olha, gente, na fase 3 já tem o balanço. Esse balanço é bem legal. Dá bastante cabelo que a gente deixa ele bem comprido. Eu tenho aqui no canto. Ai, gente, eu preciso ir me cortar com o canto. Foi, não. Foi. Gente, eu não tô parando, né, agora. Tomara que não corte o meu cabelinho. Vamos ver. Deu rapunzel, ficou o rapunzel. Ó. Passei meu recorde, gente. Eu dou 95. Êêêêê! Êêêê! Saiu o... Oito inteiro. Ó, gente. Não é o 4. Já tá um pouquinho mais difícil. Tem menos cabelo. E os cabelos que tem, tá perto da serra. De cortar cabelo. Davi, você já conseguiu deixar o recorde bem alto? Não? Meu recorde é o cabelo comprido. Pelo menos o meu recorde agora é 90. Agora o meu recorde é 155. Corrêêêê! Não, gente. Mas, ó, eu tô pegando um atalho. Gente, voltei. Tinha passado o comercial, mas já voltamos pro jogo. Vamos ver se eu consigo aumentar o meu recorde. Ui! Vamos lá! Ui! Vamos lá, gente. Já tô no level 5. Gente, eu vou cortar aqui meu cabelo, mas olha quanto cabelo eu vou ganhar. Eu vou pela parte aqui azul que tem as serras pra tentar... Mas eu vou por aqui agora, porque vai que eu corto cabelo, né, gente? Eu não quero cortar. Gente, aqui tá difícil, hein? Olha isso! Gente! Tá com muito cabelo, porém... Tá muito difícil. Ah, a gente só tem que escolher um lado, né, gente? Obviamente. Agora, tô quase terminando o level 5. Dá pra ver ali em cima eu andando. Gente, olha o tamanho desses cabelos! Nunca vi um tão grande. Ah, meu cabelo ficou rosa! Eba! Vamos ver o tamanho que ficou? Gente! Foi nos 260! Voltei, gente. Agora... Aqui tá falando se a gente quer esse cabelo. Eu acho que eu vou assistir o comercial pra ganhar, hein? Gente, voltei aqui e eu consegui esse cabelo, gente. Olha que legal! E tem essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ganhei o dinheirinho, né? Já tô com 640 moedinhas, no caso, esses diamantezinhos. Se você vir aqui, escrito loja com cabelinho, tem como você comprar bonequinhas. Tem a popular, em voga e estrela exclusivo. Tem acessório pra cabeça, que é os mesmos, só que é exclusivo. Só que esses aqui de estrela, você tem que assistir três vezes o comercial pra ganhar. Aí, se você quiser o popular, você tem que pagar 3 mil dessas moedinhas. Aí tem o cabelo. Cabelo também tem só como assistir os três vídeos. E também tem como conseguir as cores de cabelo. Eu já tenho uma. Então, gente... E tem esse raiozinho que você consegue melhorar. Mas agora eu não vou melhorar, senão eu não vou conseguir pagar alguma coisa com isso. No caso, eu vou naquinha. Olha, gente, essa bolsa. Que legal. Gente, tem um ímã. Tô pegando um monte de cabelo. Que legal. Gente, olha. Eu tenho que correr, porque senão vai pegar meu cabelo. Quase cortou meu cabelo. Gente, olha que bonito. Agora o rosa e o amarelo ficam aqui. Eles aparecem também, as cores de cabelo. Eu quero que você ganhe isso. Tá bom. Vamos ver se eu vou conseguir, hein. Gente, olha que legal. Ai, gente, eu quase cortei o cabelo. Gente, olha. Gente, eu cheguei no 510. O recorde aumentou. Voltei, gente. Deu um erro aqui no jogo. E eu tive que voltar a fazer a fase 6 de novo. Mas, ó. Gente, tem uma boina. Olha que bonita essa boina. Gente, tá falando que tá super comprido o meu cabelo. Mas tá mesmo, né? O que é boina? É tipo uma toquinha que fica no cabelo. Só que bem curtinho. Gente, olha isso. Agora vocês viram que esse cabelo que eu desbloqueei. Ele ficou aqui. Olha que legal. Ele é o... É rosa com amarelo. É muito legal. Olha, gente. Gente, tem que tomar cuidado aqui pra não cortar o meu cabelo. Vamos ver. Olha, gente. Eu não baixei o recorde, porém, eu fiz 490. Meu recorde é 510. Quem tá gostando do vídeo, se inscreve aí no canal que eu quero ver quem tá gostando, hein? Gente, eu vou coletar essa boina aqui e já volto com vocês. Gente, já coletei a boina aqui. Olha que bonitinha. Eu vou fazer uma rodada com ela aqui. E vamos ver se ela me dá sorte pra conseguir bastante cabelo, hein? É, gente. Ó. Ai, gente. Ela é muito bonitinha. De trás ela parece um boné, mas não é, gente. É uma boina com uma florzinha na frente. E é muito legal. Gente, eu não vou passar por ali, mesmo que tenha mais cabelo. Porque aqui, ó. Eu passo isso aqui, ó. Gente, cortou meu cabelo. Meu Deus. Olha, gente. Eu saí da fase 7, gente. Vamos ver? O jogo falou que tá rapunzel o cabelo. Vamos ver se tá muito grande. Gente, cheguei no 100. Tô muito feliz, mas eu ainda não alcancei meu recorde, hein? Voltei, gente. Ganhei 100 dinheirinhos. E falta uma fase pra me chegar no 10. Então vamos ver. Ó, gente. Que legal. Eu vou pegar esse amarelo com rosa que eu achei bem bonito. Ó, não, tem nem o cabelo aqui. Eu pensei que ia ter... Olha a escadinha. Tá descendo a escada. Agora eu vou subir a escada. Aqui é cabelo. Gente, eu acho que aqui eu peguei a escada errada. Porque aqui tem muito pouco cabelo. Eu vou cair aqui. Vamos ver o que acontece. Cortou meu cabelo, gente. Olha, gente. Eu vou fazer assim pra ver se eu pego bastante. Ai, gente. Pera, pera, pera. Por que que que... Pera, não tem ferro. Ah, não. Tem... Olha, gente. Que legal. Quase cortou meu cabelo. Tô acabando a fase oito, que eu vou pra nove. Depois eu vou pra dez, né, gente? E aí? Vamos ver. Gente, olha quanto cabelo. Eu acho que esse aqui vai ser o maior, hein? Ó, consegui pegar dois. Vamos ver quantos eu fiz. Olha, cento e setenta. Fui muito bem, mas ainda não bati o meu recorde, hein? Voltei, gente. Tá passando muito comercial, por isso o vídeo tá ficando com bastante corte. Mas vamos voltar para o objetivo do jogo, que é deixar o cabelo bem grande. Ó, gente. Eu tô quase com mil quinhentos dinheirinhos. Então, eu vou começar aqui. Olha, gente. Tá ficando bem grande. Daqui a pouco não vai dar na tela, ó. Olha, gente. Consegui pegar todos os cabelos. Gente, tá muito grande agora o cabelo. Olha que legal. Gente, ó. Agora eu já consegui três chaves. Eu acho que dá pra abrir um baú, né, gente? Com três chaves. Ó, olha, gente. Gente, gente, gente. Eu peguei todos os cabelos que tinham nessa parte dessa fase. Ó, vamos ver quanto ficou. Cento e oitenta e cinco. Fui bem, mas ainda não. Aconteceu meu recorde. Eu não sei como eu fiz aquele recorde, gente. Pelo amor de Deus. Ó, gente. Depois de dez chaves, aí é o meu jogo. Tá, gente. Ele também... E você vai jogar mamãe? Gente, olha aqui, gente. O melhor prêmio é o cabelo todo colorido. Vamos ver se eu consigo? Não? Consegui de segunda, gente. Tô muito feliz do cabelo. Agora, vamos ver se eu consigo... Olha que lindo, gente! Esse cabelo é super colorido. Gente, voltei. E quem gosta aí de colors, hein? Eu amo todo tipo de colors. Gente, agora eu já tô com mil... Trêscentos e cinquenta diamantezinhos. Então, vamos lá. Já tô no level dez. E esse vai ser o último level que eu vou jogar. E no próximo vídeo... Se vocês gostarem bastante, eu faço até o vinte. E vamos ver se eu vou conseguir chegar no final desse jogo, hein? Olha, gente. Que bonito esse cabelo. Ai, gente. Vai com o teu cabelo, gente. Com o teu cabelo. Salva o teu cabelo? Eu não quero salvar agora, né? No próximo vídeo eu vou mostrar algumas coisas que dá pra ganhar. Coisas de graça. Então, gente. Olha aqui. Tô acabando o level dez. Olha como tá ficando legal. Gente, eu tô com muito cabelo, hein? Ai, é minha brincadeira. Vamos ver quanto fiz. Acho que eu bati recordes dessa vez, hein? Não bati! Eu tô com trezentos e oitenta pontos. Volta aí, gente. Agora eu vou coletar meu dinheirinho. E, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito.